O homem perfeito O homem perfeito é lindo Tens um pouco de mistério É belo quando está rindo E maravilhoso quando está sério O homem perfeito é bom Tem um jeito carinhoso Quando fala em meigo tom Causa um arrepio na pele O homem perfeito é fino Solícito e fiel Tem a graça de um menino É mais doce que o mel O homem perfeito adora dar flores Botões de rosas A uma velha senhora Ou uma jovem formosa O homem perfeito Tem energia, não se cansa Trabalha noite e dia Lava louça Passa roupa, cozinha O homem perfeito Adora animais E gosta muito de crianças De flores e de plantinhas O homem perfeito é tão sensível Admira a arte e chora com poesia O homem perfeito gosta de música clássica De dança, artesanato e balé O homem perfeito nunca há de uma guarte Para encerrar estes versos Que suavemente alinhei Se existe este homem tão perfeito Ele só pode ser gay O homem perfeito é tão feliz Obrigado.